Olá galera do YouTube, eu sou o Jean Oldin e sejam bem-vindos ao acho que agora sim é o último episódio da Alice Mare O que eu tinha que fazer aqui? Eu já fiz o puzzle aqui já né? Você não conhece isso cara, é o mapa do mundo, o mundo é tão grande, mas em lugares diferentes eles comem coisas diferentes e falam diferente Se você tiver interesse também... Cliquei de novo sem querer, oh my god Sim, estou indo Está quieto Vou dar uma olhada naquela, parece uma geladeira Tem um romance aqui Um livro estranho não é? Tem várias pessoas a ler, eu escrevi mas o nome é do meu amigo, sim eu odeio, eu sei que já te falei isso de novo e de novo O nome em si é ótimo, o meu professor que me deu, mas eu me odeio tanto por não merecer o nome Tem algumas coisas que falam que eu não entendo Aqui é onde nos separamos, esse é o seu, esse é o meu mundo, essa porta leva para o mundo do meu e, meu eu no presente, é bem pequena e ainda restrita É, você é o professor né? Está aberto, por que você chegou nesse ponto? Você é inteligente então deve imaginar, se souber a resposta me diga, Alan Eu me deu um pedaço de X, 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 X Ah é, eu estou falando agora Mãe, pai, oh meu Deus, eu tenho que ir, oh meu Deus Oh meu Deus, oh meu Deus Está trancado WTF, por que está trancado? Que que eu faço? Alguma dessas coisas aqui, deve ter uma chave, não é possível Ou será que eu já peguei a chave e cliquei rápido? Eu estou pegando rápido Ah, aqui Vítimas da doença do pesadelo continuam a aumentar, estou feliz que tenho achado um pouco de comida boa, mas Eles tem algo no nosso mundo que leva pessoas para o mundo Pais sendo violentos com crianças do nada, as abandonando, as deixando, deve ser o poder do coelho O gato deve ter algo a ver com isso, o que ele tinha me falado antes então? Eu só teria uma coisa de você, foi realmente só uma? Uma pessoa pode ser tão facilmente arruinada por perder algo O gato está mentindo? Eu não tenho a menor ideia Não tem mais tempo, sem tempo, sem tempo a porta Aham Olha galera, achei um pedaço de caderno aqui Nossa cara, fiquei procurando aqui Quando eu cheguei era meu mundo usual Ela ainda está dormindo hoje Eu XXX muitas pessoas, mas eu nunca fui XXXO Por que isso? Eu deveria ter XXXO Mas não sobraram pessoas ruins, só tem pessoas boas ao meu redor O gato disse que só pessoas ruins podem XXX O quanto é certo eu não sei, eu não sei de nada Só continuo tentando XXX pessoas para que então eu possa ser XXXO Ok Nossa, eles trancaram a porta, graças a Deus É esse diário que eu estava lendo aqui Galera Aqui ó Eu comprei uma casa, bem que antigamente era uma instalação É muito grande para mim Consigo me ver me perdendo facilmente Estou em débito com o Cliff de novo Eu deveria mesmo agradecer ele depois Hoje eu conheci uma garota alguns dias atrás Ela foi encontrada perto de uma casa que pegou fogo E parecia ser a filha Ela insiste que tem mais alguém além dela Ela parece ter outra personalidade Então eu usei a ela Mobília dupla e tudo Eu não tinha certeza do que fazer Mas de qualquer forma eu achei objeto de pesquisa Agora ela está em meus cuidados Sem sintomas no momento Conheci uma segunda garota Recebi uma carta 3 dias atrás Que explicava todas as particularidades Por causa de tudo que ela passou Ela é bem menos animada e relutante para falar comigo Ela gostava de conversar com a outra Mesmo que não por muito tempo Talvez demore mas vou tentar fazer ela conversar comigo Sem sintomas no momento O terceiro eu conheci um garoto Fiquei surpreso mas devido a sua mãe Eu resolvi pegá-lo Ele fala muito mas ele é ilógico Ele era um pouco estranho com as garotas Mas agora eles estão brincando juntos Hoje ele continua colocando sapos na minha cabeça Ele é um pouco malicioso Sem sintomas no momento Não sei se vocês perceberam mas é Esse diário ele está falando daquela galerinha lá Que são meus amiguinhos aqui do jogo Com as garotas e aquele garoto lá Eu conheci a quarta uma garota Ela veio de uma cidade na floresta Conversamos e ela me contou sobre uma nova e misteriosa doença Evidentemente se dizimou sua cidade Será que ela tinha existência àquilo? Estou um pouco interessado mas não é relacionado a ela Não fala muito sobre isso É difícil conversar com ela Ela não fala com as outras garotas Apenas toca piano em seu quarto Olha lá Lembra Eu acho que é a Estela que tocava piano Sem sintomas no momento Todas as crianças tem o potencial para contrair Mas ainda sem sintomas Mas será que tem sintomas? Como foram antes então Estou com dor de cabeça Vou parar por agora Algumas páginas estão arrancadas Conheci uma quinta criança Ele estava lá fora quando o incidente aconteceu Ele disse que o choque causou sua amnésia Sou eu agora, o Allen A primeira vista Eu estava surpreso É só um sentimento Mas ele deve estar no limite Vou ficar de olho nele Duas estações se passaram desde então O que eu venho fazendo? Eu sinto como se meu peito queimasse Eu vejo a cena em minha mente de novo Isso deve significar sim Bem em breve Em breve tudo vai acabar Ele vai morrer então Minha cabeça dói Desculpe Fiona É isso aí Agora sim Vambora Sensei Allen Se você está aqui então Não O gato não deve Não deve ser confiável Você é muito bom em quebrar promessas É meio trabalhoso Essa chave Parece ser fiada Dê isso ao professor tudo bem Agora por favor Agora Tá a chave ele Escondei atrás de si Ahn O que que eu ia fazer É Dá a chave ele então vai Bom menino Ahn Ahn Ai seu nendoi Agora isso pode acabar É uma Esse terrível sonho Sim ao fim Você ouvirá minha história Tô com meio preguiça de ouvir Sabe Essa não é a minha primeira vez no mundo Eu já estive aqui antes Síndrome do pesadelo Como um leitor avido Tenho certeza que você já ouviu isso Pelo menos uma vez É uma doença que não permite que a pessoa acorde E toma sua alma A causa é dita ser desconhecida Mas acredito que ela apareça em crianças Cujo coração está em trevas Você percebeu Eu acolhi crianças que não tinham onde ir E as ajudei E as deixei viver comigo Mas secretamente eu observei E os estudei como crianças que poderiam adquirir a doença Eu devo ter decepcionado Me desculpe Eu quero destruir esse mundo Esses sonhos Não importa como Eu perdi alguém importante para mim Bem diante dos meus olhos Nesse mundo Desde sempre eu não pensei em mais nada Era meu egoísmo Então quando você chegou Eu estava muito surpreso Talvez porque você me lembrou de como eu era antes Se eu fizesse você infeliz Eu pensei Você iria adquirir a doença Mas eu não podia fazer isso Depois minha porta abriu Eu devia ter vindo sozinho Mas o resto de vocês foi trazido também E a entrada ficou maior como resultado Eu tentei várias coisas Mas nada funcionou Olin Apesar de que você foi você quem abriu Você não fez nada de errado É tudo minha culpa Aqui, aqui, aqui Tudo pronto, tudo bem Vem Esse é meu sonho, meu mundo Eu fiz muita fraqueza Antes que eu soubesse Estava me afogando demais do que eu aguentaria Então devo terminar isso Por ela também Não sou muito inteligente Ela sempre me dizia Eu pesquisei por um bom tempo Mas eu acho que foi tudo em vão Leve isso Obteve o medalhão Eu não pude te dar o que você mais queria Porque ninguém nunca me deu isso E eu nem sei como é Me desculpe Se você não tem nada Então deve criar alguma coisa Você tem amigos incríveis ao seu redor Só vá com calma Você é inteligente, Allen Então ficará bem Certo E eu sou um adulto Alegadamente Então eles não vão me comer Eu vou pensar em algo Tenho o número de um homem chamado Cliff Na minha mesa Diga meu nome E ele irá te ajudar Ele é meu primeiro e único amigo Ele é bem gentil Você vai ficar bem Por favor me esqueça Assim ninguém precisará voltar aqui de novo Boa noite Allen Será que eu fiz a coisa certa? Apesar que a coisa certa é muito Muito Por que eu não fui o XXXO escolhido? Eu achei que eu seria o escolhido Então mas eu simplesmente não fui a árbol de XXX O que eu vou fazer agora? Eu pulei sem querer uma parte Eu perdi tudo Eu não tenho nada Ó que sono Me fudei Nem sei se é isso Alguém por favor me mate XXX XXX X X X Boa Ai ai, voltei Vou deixar salvo aqui No primeiro aqui, os dois últimos Vou deixar ele certinho Hello pessoal Letty, Ricky, Chelsea Joshua Stella Stella, não vai falar comigo? O professor falou pra mim Na mesa dele, eu acho A mesa dele fica aqui em cima Biblioteca Uma ovela Talvez seja pra cá então Aqui? Professor Ei, quem é você? Professor? Boa noite professor Boa noite professor Ah é, ele morreu no sonho eu acho né O que foi? O que aconteceu? Eu acho que eu terminei o jogo Eu acho Eu acho Ué Professor Eu acho que é um divino escondido aqui de lá né Mas tudo é bem É É Deve ter sido um dos finais Nós aqui Espero que tenham gostado galera Do Do Alice Mare É um jogo bem esquisito cara Na verdade é um jogo bastante depressivo também Na verdade eu to jogando muito Eu to jogando muito RPG Maker meio depressivo ultimamente Eu não sei Cadê os RPGs meio que bonitinho Eu não sei Não sei Fazer o que né Olha lá galera o final que eu tirei Final boa noite Provavelmente é um final ruim né Não, pera aí, pera aí, pera aí Rapidinho galera, rapidinho Ele falou pra mexer com a mesa dele Eu acabei conversando com ele Daí já deu o final Boa noite, professor Morre aí, professor É Um diário O que que era pra me escrever mesmo? Aqui galera, achei Aqui ó Tem a última Acho que deve ser a última Charada Olha lá ó Uma foto e uma nota Que estavam na cabeça do professor É o garoto de Anzi E uma garoto que parece com ele E essa nota, olha Estou em Deus Mas não em Eus Estou em Ave Mas não em V Estou em Vida Mas não em Ida Estou em Ícaro Mas não em Karos Estou em Direi Mas não em Irei Olha lá, olha lá Eu sei o esposo desse jogo É o pé no saco Mas olha, eu vou explicar pra vocês Como que é esse daqui ó Ó Estou em Deus Estou em Deus Mas não em Eus Foi retirado o D Estou em Ave Mas não em V Foi retirado o A Estou em Vida Mas não em Ida Foi retirado o V Estou em Ícaro Mas não em Karos Foi retirado o I Estou em D Mas não em Irei Foi retirado o D de novo Então é só você Juntar todas as primeiras letras Do... Do... Das palavras ali Que foram retirados Que se torna o nome David Olha lá ó D-A-V-I-D David O nome do professor é David David Olha lá ó Foi... Para meu próprio mundo Fiona Se matou com uma faca Foi Fiona quem teve esse sonho Então talvez eu esteja sonhando também Não Eu não quero perdê-la Sacrificá-la Fiona ainda está dormindo O demônio vai devorar sua alma Não tenho muito tempo sobrando Com tudo que meu professor me deu Eu posso ir para a escola agora Estou meio relutante Eu me envolvi com uma pessoa Particularmente irritante Ele se chama Cliff Eu não quero fazer nada com ele Eu rezo para que ele me deixe em paz Essa noite a alma de Fiona foi perdida Eu não estava lá a tempo E agora o que eu vou fazer? Eu brinquei com o Cliff hoje também Ele me disse coisas interessantes Estava me perguntando Como isso iria terminar Quando ele me arrastou para fora Ele é uma boa pessoa É muito boa então O professor vai se aposentar amanhã Parece que ele vai ter um bebê Eu estou indo para o exterior Estou nervoso Mas Cliff estará comigo Então ficaria bem Aparentemente meu romance ganhou um grande prêmio Cliff apresentou ele em algum lugar Eu tive uma pequena briga com ele por causa disso Eu falei que se fosse para sermos populares Eu usaria o nome dele Então fui para meu quarto E eu não tenho nenhum interesse nisso Eu venho tendo sempre o mesmo sonho ultimamente Eu sonho daquele Um sonho daquele dia Ela está com raiva Ou ela está sofrendo Eu tenho que destruir aqueles sonhos Depressa Deve ter outro como ela Ou como eu Mas o que eu O que é xxxx Talvez eu saiba Acho que primeiro eu vou consertar a nossa amizade Quantos anos já se passaram desde que eu pedi desculpas Ok Eiii Terminei de novo Galera dê uma olhadinha rapidinha na internet aqui Para me ver como que Tira os outros finais Eu tirei o primeiro final Que foi boa noite E devo ter tirado esse final E agora que nós vamos ver Qual que é Existem mais cinco finais galera Quatro Quatro dos Sete finais Você tem que matar Um dos personagens lá Que a gente Que a gente foi Dos contos Que a Stella A Eu acho que a Chelsea Enfim Tem mais dois Eu acho que é Letty Eu acho que o outro é Rick Eu acho Não lembro Você tem que matar eles Daí você Tira o final dele Só que Obviamente Você só lê o diário dele Só e E pronto Parece que era isso E tem E um dos outros finais É Parece que o Gato Aquele gato que aparece Esse daí Só que isso daí Parece que pra você tirar esse final Você tem que fazer Você tem que dar as respostas Pra ele Desde o começo do jogo Ou algo do tipo Enfim Eu acho que eu não irei Tentar fazer o resto dos finais De matar os outros lá Por causa que Eu não to com muita vontade De matar os personagens Você sabe como que eu sou Então eu acho Que esse daqui Deve ser Eu acho que eu vou deixar Esse daqui Sendo o último final mesmo galera Esse daqui Deve ser o verdadeiro Eu acho É Pra tirar esse final Que eu teria aqui galera Você precisa pegar todas as peças XXXX Que eu fico falando toda hora Bom dia professor Olha mais um veio hoje Vamos acabar sem lugares Sobrando pra colocá-los Letty continua como sempre Sempre ansiosa para brincar Olha lá ó Esse daqui é o melhor final Que você pode tirar Eles continuam todos vivos Eu acho Pelo menos as crianças O professor eu vou ver agora Chelsea está começando a falar Com os outros lentamente Ela é muito boa na cozinha Joshua mais falou Que ele achou Alguém que gosta Estela parece cansado Como sempre Parece estar se divertindo também Sr. Cliff e as outras Pessoas que cuidam Que cuidam de nós São todas boas pessoas Não tem como nos esquecermos Sempre vamos lembrar De como o nosso professor Porque você destruiu o sonho E nos salvou Nós nunca nunca esqueceremos Olha lá ó Eu destruia essa Doença do sonho Do tipo Que ele Que o professor aí Ficava pegando as crianças Para tentar Estudar mais Tem uma chance muito pequena De dar certo Mas estamos procurando um jeito Até lá vamos continuar Mandando Vamos mandar o que você disse Que não sabia Até lá boa noite professor Só que eu acho que o professor Não 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 escapou Eu acho Acho que ele continua dormindo Mas Mas o resto Tá de boa Final Recipientes de amor É É isso aí galera É isso aí Galera Eu espero que vocês tenham gostado De Alice Mare Eu me esforcei um pouco para Fazer as vozes De alguns personagens Mas é isso aí Nos vemos na próxima Beleza galera É Não perguntem que jogo Que vai ser o próximo Que é surpresa ok Mas falou pra vocês Se cuidem Tchau Ai Não esquece de dar like no vídeo Caceta Caceta Brincadeira E se inscrevam aí Falou pra vocês Fui Tchau 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 Tchau